Vamos agora para o verso 18 de Provérbios 16, um dos versos mais fortes da Bíblia, diz assim O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. O orgulho é o pai de todos os pecados. A soberba é o caixão que cada um de nós podemos deitar dentro dele. Tudo de ruim na vida de um ser humano nasce disso. Ele é o pecado original, ele é o pecado que levou Lúcifer a se transformar em Satanás e ele é o pecado que transforma um Lucinho, uma Ana, um Marcos, um Pedro, uma Elizabeth em uma pessoa completamente desfigurada. Ele faz a gente achar que a gente é uma coisa que a gente não é. Ícaro é a história daquele rapaz que fez asas com penas e com cera e ele foi voando tão alto que quando ele chegou perto do sol a cera derreteu e ele caiu. Isso fala do orgulho. Quando a gente quer voar mais alto do que pode e acaba sendo vítima da própria emboscada. Que eu e você tenhamos todo o cuidado, porque na vida a destruição e a queda sempre são precedidos pelo orgulho. Que não haja em nós nenhum traço de orgulho, porque o orgulho faz Deus lembrar-se do diabo. Quando Deus vê o orgulho em nós, ele se lembra do próprio diabo. Que ele olhe em nós e encontre muita humildade, muita simplicidade, como ele encontrou no próprio filho dele, Jesus. Vou falar nisso. Seja louco por ele. Música 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 Amém.